Fala galera, Frota na área, evento de Halloween finalmente chegou, então a gente vai ver hoje o que que tá rolando, algumas dicas, algumas novidades. Você pode tá pensando, nossa Frota tá quase chegando no Natal e tô fazendo vídeo de Halloween. Pois é, se a Starve demorou pra trazer o evento pra gente, eu também vou me reservar o direito de demorar pra dropar esse vídeo. Mas antes de eu continuar, não se esquece de me seguir nas redes sociais, procura lá no Instagram, arroba Frota Gameplay, pra você saber quando que eu vou abrir live, quando que eu vou dropar vídeo. É uma forma de você ter o contato um pouco mais próximo com o canal nesse momento fora de tela e também saber o que que eu tô aprontando por aqui. Agora sem sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Sobre esse vídeo em si, eu queria fazer aquele modelo mais padrão e até um pouco estático, se me permitem, que é fazer aquele passo a passo de todas as missões e tals, pois bem. Primeiramente, essa quest ela tá bem demorada, se você for fazer todas as missões principais, eu levei papo de umas 4 horas pra fazer. Provavelmente foi no bisco da minha parte, deve ter sido, mas a questão é que ficaria demorado demais, ficaram um vídeo de, sei lá, 50 minutos, pra eu fazer todas as quests e falar sobre a premiação e tals. Então vou fazer uma coisa diferente, vou deixar o link do Broic aqui pra você dar uma conferida. Se você tá assistindo esse vídeo, eu vou imaginar que você aprendeu a ler. É mesmo? E aí você pode ler o passo a passo. Então o formato desse vídeo vai ser mais uma questão de dica, uma questão ali de optimizar o teu tempo, melhorar a tua vida um pouco. Ou foi só eu começar a gravar o vídeo que eu tomei DC, que tristeza, viu? De qualquer modo, a primeira dica que eu tenho pra te dar, e essa aqui é uma dica que já vai valer o teu like. Eu recomendo fortemente que você arranje isso aqui, ó. Chapéu de Poltergast. Habilita para Niflheim nível 1. Solta o equipar, vem aqui. Para Niflheim nível 1, chegamos. Porque você vai ter que ficar indo e voltando de Niflheim. Como você sabe, não dá pra salvar, não dá pra gravar portal, eu já tentei. E, tipo assim, você ir e voltar 2, 3 vezes, bacana. Você ir e voltar 20, 30, não é bacana. Então, consegue um chapéu desse, pega emprestado. Esse aqui eu peguei com Uta. Inclusive, salve Uta, brabo demais. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Muita gente já vai olhar também do vídeo e vai falar, tipo, Ah, o evento não tá valendo a pena. Cara, tá valendo a pena sim, por alguns aspectos. Fica até o final pra você não perder nada. Mas a gente vai continuar a outra coisa que tá valendo a pena também. Essa é a mensagem do nosso patrocinador. Dando uma olhada logo de cara, aqui no Brew Week, ele já vai te dizer o que você precisa. 15 decoração de abóbora, 56 ramo branco fino, 10 peixe fresco, 1 asa de borboleta azul e 2 onços. Abóbora e o ramo fino. Tu vai dropar tanto dos jacks quanto dos alioring, que são os dois bichinhos que estão espalhados pelo mapa. O tarantuling não dropa nada. Ele a gente vai falar depois. Peixe fresco vende no NPC, lá em Alberta, pertinho do barco, custa 250 zen. Claro que você pode comprar na mão de lojinha mesmo. Os caras vão pedir mais ou menos uns 2, 3k. Vai pegar tipo 30k, não é tanta coisa. Asa azul, tu pode pegar na Ordem dos Exploradores, ou tu pode pegar de revendedor também. Ou muito provavelmente você vai ter na CAFA isso aqui. E osso, te vira. Tu pode dropar, tu pode comprar, tu pode pedir lá no Estúdio Pronteira. Desse jeito. Enfim, a primeira missão que nós temos aqui, que você não precisa seguir nenhum pré-requisito, é aquelas missões de caça da Sociedade de Monstros. Você vai falar com o NPC, e aí você vai ter aqui 4 missões de caça. A missão que eu particularmente tenho feito, a missão que eu fiz foi essa de demônio em nível 150, que você ganha 6kk de XP. Se tu botar diário, primório, manual, vai dobrar, triplicar o teu rate de XP. Então é interessante. Você caça o bicho primeiro, bota o diário, e aí entrega com o NPC, faz isso com todas as outras quests. Dá pra encaixar ali na tua rota de missões diárias. O mapa que eu tenho usado pra fazer isso, pra não me causar dor de cabeça, é exatamente esse daqui, ó. Vamos já chegar aqui nele. Chegamos aqui, ó. Alberta. Sobe. Ordem dos Exploradores. E aí você vai falar com a maquininha aqui. Essa daqui. Glassheim. Teleportar a maldição de Glassheim mesmo. Chegou aqui em Glassheim. Você vai subir. Falar com a seguidora do Rujim. Essa garotinha aqui. Isso aqui. Por favor, conte-me mais. Opção de baixo. Eu realmente quero isso lá, ele. E aí você pega castelo. E aqui no castelo você vai matar os andarilhos. Olha, tem gente matando andarilho aqui, ó. É um mapa que malva de boa. Tu consegue telar. Tem bastante bicho. Só toma cuidado com o bafomé caótico. Eu vim aqui uma vez e eu tomei uma coça. Na outra vez eu consegui levar melhor. Mas é um mapinha de boas e é bem tranquilo. Então é esse mapa que eu tô usando pra fazer a missão de 150. E aí você vai me perguntar. Tá, frota. Mas e as missões de demônio de nível 200? Pois é, acredite ou não, não tem no servidor ainda. É, exatamente. Os caras colocaram uma missão que não tem. Eu procurei bastante. Conversei com outras pessoas e não tem. Salvo engano, eu acho que deve ter algum MVP que seja demônio de nível 200. Deve ter. Mas mapa, mapa normal que tem bicho, que tem mob, não tem. E é isso. Olha que legal. Você estudou em escola pública? Palmas pra staff, né? É o bro. Não tem jeito. É o bro. 2025, acho que já vai chegar algum mapa que tenha demônio. Provavelmente. Mas 2024, não tem. Tenta ano que vem, fera. Agora, partindo pro ponto mais importante do vídeo, o que que tá valendo a pena nesse evento? Como vocês sabem, no dia que eu tô gravando esse vídeo, recentemente chegou o nível 200. Então a galera tá correndo atrás do up. Você vai querer duas coisas. Você vai querer um patch do esqueleto. Eu já até renomeio o meu aqui. Ponta 596 é K4. E você vai querer esse visual aqui, ó. A cabeça do Tarantuling. Na missão, tipo, fazendo as missões diárias, você vai conseguir o zumbichano, que é o gatinho. E você vai ter que evoluir ele pra virar um esqueleto. E aí, o que acontece? Quando você usa o visual do Tarantuling, com o patch do zumbichano, XP de monstros, 10%. Com o patch do esqueleto, XP de monstros, 15%. E não só isso, ele também aumenta a cura recebida pelo biscoito de morcego. Cara, se tu botar... Se tu tiver usando esse visual e tu botar um doce amarelo, tu pode usar o biscoito de morcego tranquilamente. Tá valendo muito a pena. Tipo, é um consumível muito barato, a galera tá... A galera nem cata, deixa no chão. Muito baratinho de boa, mas... Papo reto. Tá ajudando muito a questão do sustain. Eu tô jogando de sócia, você sabe que sócia é hiper papel, tem 40k de HP. E tô botando tranquilo. Pra vocês terem uma noção, da minha sócia, o visual com o doce amarelo e o biscoito de morcego tá curando, tipo, 15k de HP. Cada biscoitinho. Então, é muito suave. Tipo, 3 biscoitinhos e eu tô pegando meu HP máximo. Tipo, tá basicamente equivalente ao bolinho de cerejeira, que é considerado o melhor consumível que a gente tem. Ah, agora eu entendi! Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês. Tá valendo bastante a pena, sim. E aí vocês vão me perguntar, como é que você consegue o esquileão, ou no caso, o zumbichando? Como é que você consegue o doce e como é que você consegue o visual. Cadê, 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 cadê? O visualzinho aqui. Primeiramente, antes de mais nada, é claro que você sempre pode comprar. Tanto o patch quanto o visual são treináveis e tem bastante gente vendendo em loja até. No dia que eu tô gravando esse vídeo, é dia 22. O evento vai ficar até o dia 10. Se eu não me engano, é, vai ficar até o dia 9, dia 10. Então, você tem aí mais umas duas semaninhas pra curtir. Então, até que vale a pena. E já deve estar bem barato a galera vendendo. Muita gente já deve ter craftado. Tem uma galera que já tá pegando o level 200 também. Algumas missões, elas seguem uma cadeia. Você tem que fazer uma pra liberar outra, pra liberar outra. Se você quiser o patch, você vai ter que fazer primeiro a missão de acesso, que é falar com os bichinhos. E aí você tem que fazer a missão Jack e os Jacks, a missão O Gato de Jack e a missão Memórias. Ao final disso tudo, ao final dessas 3 barra 4 missões, porque a missão de acesso é só tu falar com o NPC. Ao final dessas 3 barra 4 missões, você vai conseguir o patch do zumbichano e você vai conseguir a memória de Geol. Isso aqui é o item que você precisa pra evoluir o zumbichano pra esquileão. Essa missão do Jack estranho é só uma missão tipo de diária. Tu faz a principal e depois tu faz as diárias. A ideia aqui é só tu coletar a moeda. Tá bom. A missão de curativos é caso você queira fazer o visual do evento, que é essa cabeça de Jack aqui, que eu particularmente achei horrível e não vou fazer, não fiz nem farei. E a missão Lealdade também é pra você conseguir moeda. O que acontece? Fazendo as missões principais, tu vai conseguir uma memória de Geol. Pra tu evoluir o teu zumbichano pra esquileão, tu vai precisar de duas. E aí você consegue comprar mais uma memória dessa pagando 15 moedas dessa no NPC da troca dos itens do evento. Então, se você quiser realmente fazer tudinho, pode fazer e aí você fica repetindo as missões diárias, juntou as 15 moedas e aí você consegue a sua segunda. Foi o que eu fiz. Caso você opte por simplesmente comprar o pet do esquileão já pronto, ou você tenha o pet do esquileão, ou você tenha já a memória do Geol, não precisa se dar esse trabalho todo, ia fazer só o visual. Basta que você venha aqui do lado. Cadê, 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 cadê? Cadê, acordou aqui do lado no NPC mais da esquerda, aqui em Niflheim, e fale com o Tarantuling. E o que que vai acontecer? A cada dia ele vai te mandar pra um mapa específico. Então é uma quest que dura 5 dias. QUÉ? Se você quiser comprar, você já vai começar no momento que você tá vendo esse vídeo. Se você quiser fazer todos os dias, volta semana que vem pra você pegar o seu visual. Mas então, qual que é a ideia? Você vai falar com ele, e ele vai te mandar pra um desses mapas aqui, ó. Tem o dia 7, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Primeiro dia, esgoto de Protera Segundo dia, caverna de Payon Terceiro dia, pirâmide de Morroque Quarto dia, torre do relógio Cinco dia, em Alberta Cada dia desse, você vai ter que falar com o NPC E ele vai te dar a missão de caçar 10 tarantulings que ficam nos mapas Qualquer mapa, não precisa ser necessariamente no mapa que você foi falar com o bicho Se pensar tipo, ah, o mapa do lado de Payon é mais fácil de caçar Vai pra lá, volta E aí você não precisa voltar pra falar com ele Vamos supor, você tá aqui no dia 1 Fui lá pro esgoto de Protera, falei com ele Ele me deu a missão de caçar 10 tarantulings Eu vou caçar 10 tarantulings no mapa que eu quiser Independente do mapa que seja Terminei de caçar os 10, eu não preciso voltar pro esgoto Basta que eu volte direto pra esse NPC aqui Aqui em Nifelheim Novamente a importância do chapéu Acerto, ah miserável, que te ensinou isso? E você vai fazer isso dia após dia Fez o dia 1, volte amanhã Aí no segundo dia ele vai te mandar esse Quando você terminar os 5 dias Fez o dia de Alberta Quando voltar aqui pra falar com ele Ele já vai te dar o visual diretamente Então é só fazer a quest dos 5 dias Que você já ganha o visual E assim você vai ter o visual E vai ter o esquileão Vai ter o zumbichano Faz as missões diárias pra pegar a segunda memória Pra upar o esquileão Uma outra coisa muito importante sobre essa quest Sobre esse evento que eu tenho pra falar pra você É pra você curtir esse vídeo Se inscrever no canal caso não seja inscrito Mandar pros amigos Fazer essa boa pra gente E se você quiser apoiar o canal diretamente Clica aqui embaixo na opção seja membro Você ganha acesso a conteúdo exclusivo Conteúdo primeiro que todo mundo Acesso de corte do clube de membros Sorteios exclusivos para membros E uma infinidade de outros benefícios E o mais importante Você apoia esse sonho Apoia esse canal E faz desse movimento Uma realidade Então faz a boa Ajuda a gente E por falar no clube de membros Eu não poderia deixar de agradecer A todo mundo que me apoia De coração Da melhor forma que vocês podem Em especial Ao Diego Felipe Roberto Jandaya Cleide Soniveira Romário Batista Patrick Albino E ao Buda Por me apoiar Nível de apoio Fala galera Pessoal Eu queria ser um Tarantuling Só pra ficar penduradinho No teto do quarto de vocês Só pra ficar observando vocês dormirem Porque vocês são deliciosos Aí ele falou Mano Peguei Falei Não Tu que deixa Sobre as quests É isso que eu tinha pra falar pra vocês Caso você queira fazer tudinho novamente Eu recomendo Que você Antes de começar as quests Já pegue Todos os itens Que ele colocou na lista aqui Pega os 56 Ramofino As 15 decorações Os peixes frescos Porque aí é só você falando De NPC em NPC Porque acredite ou não É uma coisa que eu acho Muito palha Que a staff fez Do último ano pra cá Sei lá Cada mapa tem Todos os bichos Tem tanto o Jack Quanto o Alhoring Quanto o Tarantuling Mas só tem tipo 5 De cada bicho no mapa Então é muito chato Se você chegar no mapa E tiver outra pessoa caçando Cara Tu pensa tipo Ah Eu tenho que matar 10 Jack 20 Alhoring Ah 5 minutinhos eu faço Meu amigo Demora que só Uma desgraça Então Fico muito escroto Essa parte Era pra ter pelo menos Pelo menos Uns 10 de cada Ah Vai ficar muito bicho No mapa Cara Não vai Confie em mim Eu tô fazendo isso aqui Todo dia Diariamente Pra trazer um vídeo Bacana pra vocês Bem feito Podia sim Podia ter colocado 10 Jack 10 Alhoring 10 Tarantuling Que fica uma coisa Confortável pra todo mundo Quantas Quantas vezes Sei lá Eu potei um guiaque No mapa E fiquei andando De guiaque Telando Meu guiaque acabou Duas vezes E eu não conseguia Terminar a missão Fiquei tipo Cara O que que tá acontecendo Porque tem pouco bicho No mapa Então pode aumentar sim O número de bichos A comunidade agradece Não Sobre a questão Das premiações O que que nós temos aqui Você tem O Gacha O jogo do Triget Ou você tem O bagulho que é certeiro Como eu falei 15 moedinhas Você vai pegar Uma memória de Geol Se você quiser Que o seu esquileão Fique com aquela juba Bonita Mais 10 moedinhas Esse aqui Eu ainda tô pensando Se eu faço ou não Se alguém quiser Me mandar uma de presente Aí ó Frota Ragnarok Tudo junto FR Manda no Rodex Porque eu tô sem juba Agradeço imensamente E aí você tem Outros visuais aqui ó Cabeça invisível Mochila do Coringa assombrado Jack aventureiro Máscara de Jack Que é o Os visuais padrões Poderoso chapéu de bruxa Que é um equipamento Que é bem Já teve outras vezes Já teve em outras edições Eu particularmente Não gosto desse equipamento Mas cada um O seu cada um E sobre o tigrinho aqui Geralmente eu tenho pegado Bastante doce misterioso E eu Cheguei a pegar Um couro de tarantulim O resto das paradas aqui Tipo 3 biscoitos de morcego Aí você tá tirando também né 3 torta de abóbora 3 Esses consumívelzinhos aqui Eles até que recuperam bem Cadê, 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 cadê Ó Torta de abóbora 10% de HP Bolo de abóbora 20% de HP Esse aqui é legal E a sexta E a sexta 25% de HP Esses dois aqui são Bem bacanas Visuais Máscara de curve Presença misteriosa Crânio de esqueletão Capacete de atadoras vermelhas Horível A 0,5% de chance Não preciso dizer que eu não tirei nenhum Como é que chama? É o manual É o grimório de combate Que é 100% Aumenta a velocidade de movimento Dura uma hora Mais ou menos ok Principalmente nesses tempos Pra galera upar E a 0,1% de chance Um Martelo de refino sombrio Infelizmente não é o martelo mais nove É o martelo aleatório Podia pelo menos ser o mais nove Eu acho que a galera Animaria mais fazer Porque Martelo aleatório Vamos respeitar, né? Mas enfim É isto Que merda E uma última curiosidade Pra vocês não ficarem tão curiosos Para ver quanto é que tá valendo Em zênis Esses bagulhos Ovo diz que leão 60kk Hum Hum Tá caro Recomendo que vocês façam Tá bom Não tá absolutamente nada mal E o que que nós temos aqui também É Tarantuling 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 Ó Tarantuling tá 4kk Bacana Vai te economizar 5 dias de quest Tarantuling tá de boa Tá bem bacana O preço Agora o esqueleto Tá caro, hein? Então recomendo que os senhores façam Dá até pra vender depois Lembrando que o esqueleto Em si Na lealdade alta Ele te dá Quanto que é, gente? Acabou Voltar para o ovo Ataque, ataque mágico Mais 20 Então equivale a uma comidinha Não é absolutamente Nada mal Ele come porco defumado A comidinha dele você compra no NPC Aqui em Pronteira mesmo Galera, esse foi o vídeo de hoje Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Quiser comentar qualquer coisa Esqueci de falar alguma coisa importante Sobre o evento Na sua opinião Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? Por que sim? Por que não? Lembrando sempre Comentários civilizados Respeitando a opinião Do coleguinha Do próximo No mais, pessoal Não se esquece de curtir esse vídeo Novamente Se inscrever no canal Mandar para os amigos Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo